De Apareço-se o Correio, eu, santo de madeira, pecador. Despo-me da camisa, da calça, do calçado, do chapéu sobre o cabelo, do cabelo, da sobrancelha, do bigode triste, das rugas e vincos sobre a boca amarga, dos duros pecados da alma, dos pecados frutificantes do corpo. Encarna-me na imagem castigada, toma o seu corpo de século e madeira. De lume em lenho e cerdo, enrigiço-me em braços de doação e mãos de oferta. Planto-me em duras pernas sugeridas. Enviram-se ferros, meus músculos dúteis, meus dedos de baile e flor, meus viajeiros pés. Meus olhos inquietos, aquietam-se em seus olhos, parados de ver-me um tempo pentalgado ao ouro. Meu coração se fascinando, na jala de corpo morto, vegetal desceivado pelo corte. Renasço-me em vertical ascensão, de fusto ao vento, alto, de vigoroso tronco, garços galhos ágeis, úmida folhada, úmida folhagem de pastos, canora, pluma de minhas, bandeira de temporais, rassom e sombra. Certo, circular no campo ascensão, o machado me abata, tombo e traço. A lâmina me corta, forma e forma. A mão do artista me acarinha em corpos. Cadê o braço no torço? Cadê o braço no torço? De repente a curva na testa, o nariz, olhos e boca. O duro queixo de sacrificado, o gesto de perdão na corola da mão. Veste nervosa, o carmim, o ouro, o azul. A água santa me banha, o incenso me seca. Uma coroa, uma cruz, um nome igual. Da oficina ao andor, doador ao altar. Dobre-se por mim o joelho do índio, por mim, madeira humanizada em corte e cor. Como o Filho de Deus, na escarpa mais alta do monte, vejo a nascente redução, a sombra de meus pés. A rena da geometria do povoado, e pedra a pedra, o templo áspero plantado. O negro, a roupeta do padre. O torço do guaraní, músculo e cobre vestidos de suor. Vigilância nas mãos. O mandorulho, espetando a distância. No dobro do sino, o galope dos potros maldomados disparando. O vento, o vento mordendo a cara, enflechando o cabelo. Rindo no lábio do índio, cantando flautas nas planças de Itacoara. O berro do touro secou na coro do sol. Desenha sóis no ciclo do laço. Girando lá no sul das molhadoras. O loiro pegando o milho. A mão na mão do pilão, batendo. Tambor, tambor, sucando. E do grão, a farinha. E da farinha, o pão. Caminham campuchos de amodão nas vestes claras. Ajoelham-se em saios de inflexas. Na sombra, insensada e humida do templo. Rótulas na dura pedra. Surçam corda. Dói-me nos olhos a lágrima do índio. Que me louva em ladinho e uiva como um cão. Na sexta-feira roxa da paixão. Dói-me. Seu pecado contra o sexto mandamento. Menos luxúria que o bom da instituição. Na sexta-feira roxa da paixão. Dói-me. Sua carne flagelada. Ajapecando. Na sexta-feira roxa da paixão. Dói-me. A rubra chama do arxote em sua mão. Na sexta-feira roxa da paixão. Dói-me. Vendo dobrado a meus pés. Irracional irmão. Na sexta-feira roxa da paixão. E morro no altar moro. Há seu coro de angústias. Quando os versos do Cristo que anediara. Cantam do chão para o céu. E do céu para o chão. Conde e bate. Nenvoí arcuera. Nande moia engara. Nenvoí arcuera. Há. Cristo me anediara. Segue que ele merece. Esta entrega de amor. Eu, santo de madeira, pecador.